Olá gente, meu nome é Vanessa Paula e essa semana no Para Além da Estética vamos falar sobre envelhecimento saudável. Cada vez mais homens e mulheres procuram por clínicas estéticas em busca de procedimentos que os deixem com aparência mais jovem, de forma natural, sem abrir mão da beleza. É domingo aqui no SBT, você não pode perder! Obrigado!